Olá, jovem jurista, aqui é o professor Rony Bastos, e no vídeo de hoje eu dou um início a um projeto, você que está se preparando para a magistratura, que é o projeto Manual de Formação Humanística. Eu pretendo retomar a tônica inicial aqui do canal, que é de aulas de teoria do direito. Peguei a resolução nº 75 do Conselho Nacional de Justiça, essa resolução que eu vou te mostrar para vocês, que trata de conteúdo obrigatório de formação humanística para os concursos da magistratura. Tem vários temas, tem mais a filosofia do direito que tem aqui. Então, o objetivo é traçar um panorama do que é a filosofia do direito com base em temas do seu edital. Beleza? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rony Bastos, sou professor de direito constitucional e das temáticas de teoria do direito. Beleza? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vai ser uma aula sobre esse tema aqui, filosofia do direito, que eu vou dar uma introdução à filosofia. Filosofia é o que é pensar filosoficamente para, em aulas seguintes, nós abordarmos esses problemas aqui, esses tópicos aqui do edital de filosofia do direito. Se você quiser inscrever no canal e convidar aqueles que também estão na magistratura, porque é conteúdo gratuito para vocês. Beleza? Então, introdução à filosofia, manual de informação humanística. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a questão da etimologia da palavra filosofia. A palavra filosofia, ela, mais propriamente, fazer filosófico, atitude filosófica, é possível a gente introduzir essa atitude filosófica abordando a etimologia da palavra filosofia. E a etimologia da palavra filosofia quer dizer amor à sabedoria, né? O que quer dizer sabedoria, conhecimento? E filo quer dizer amor à sabedoria. De modo que o filósofo é aquele que busca o saber. Busca o saber. Aquele que está atrás do saber, atrás do conhecimento, através de métodos próprios da filosofia. Porque a gente vai ver algum desses métodos nessa pequena aula. Tá bom? Então, esse conceito é muito importante para vocês entenderem que é o amor à sabedoria. A busca pela sabedoria, busca pelo saber, pelo conhecimento. Beleza? E aí, em uma aula de introdução à filosofia, eu costumo citar três episódios. Não são três episódios, são três abordagens filosóficas que vão fazer com que você comprimida melhor qual é o papel do filósofo. Então, é uma aula que é um convite para reflexão. Acredito que você, inclusive, não precise anotar nada. Anotar nada nessa aula, não se preocupar com os slides. Falar para você ter uma noção do que é o saber filosófico. Beleza? Então, vamos lá. A primeira, o primeiro episódio que eu trago para vocês é um episódio ligado a Sócrates. É tido como patrono da filosofia. Foi mestre de Platão, mestre de Aristóteles, Academia de Atenas, tudo aqui. Sócrates, ele era um intelectual que ele ensinava nas ruas. Sócrates não escreveu nada. O que a gente sabe sobre Sócrates é o que o seu principal aluno, Platão, ele fala. Então, Sócrates, ele não escreveu nada. E ele dava aula nas ruas, porque ele acreditava. Sócrates, ele faz uma revolução, digamos assim, antropológica na filosofia. Quando a filosofia inicialmente se preocupava com a explicação do cosmos, explicação do mundo, o que hoje é um objeto da física, da biologia, da química, antes era da filosofia como mãe das ciências, digamos assim, Sócrates, ele dizia que não. Na verdade, o papel do filósofo é estar em contato com as pessoas para criar virtudes, para criar ética. Ética, se você pegar a etimologia grega da palavra ética, vem da palavra grega ethos, que quer dizer conduta, hábito, até costume. Quando a gente traduz mais memórias, mais ética, tem essa ideia de hábito. Então, a virtude, inclusive a virtude da justiça que interessa para vocês, era uma virtude, era um modo de proceder, era um modo de pensar, era um modo de se comportar para os gregos. Então, Sócrates, ele, através do seu método maiêutico, através da dialética, que a gente vai ver nos diálogos platônicos, ele acredita que o papel do filósofo é aquele de estar em contato com os homens. Então, Sócrates tem tudo a ver com a formação de um pensamento, de um hábito, um hábito virtuoso, e que, sempre com uma testação das crenças iniciais dos diálogos platônicos, os interlocutores de Sócrates têm determinadas crenças, e Sócrates vai, através da dialética, perguntando para eles, tentando falsear as suas crenças, para que eles não acreditem nas suas crenças e cheguem ao conhecimento realmente verdadeiro, que seria um ato da filosofia. E aí, Sócrates ficou muito conhecido em Atenas, muito conhecido em Atenas, de modo que o principal oráculo de Atenas, o chamado Oráculo de Delfos, ele convidou Sócrates para uma conversa lá no oráculo. E no portal do oráculo, em cima do portal, tinha um dizer chamado conhece-te a ti mesmo. O que já é muito simbólico de uma filosofia socrática, inclusive, de que, não confia nas suas crenças, você tem que, a todo momento, buscar o saber, inclusive o saber sobre si mesmo. E o oráculo de Delfos disse, Sócrates, você é conhecido como sábio, o homem mais sábio da Grécia. O que você tem a dizer sobre isso? Sócrates, eu, sábio, logo eu, que nada sei. Então, esse primeiro episódio que eu narro para vocês, o Só Sei que Nada Sei, é um episódio muito sintomático do que é a filosofia. A filosofia é o amor à sabedoria, e não a sabedoria em si. O filósofo não é aquele que é o sábio, é aquele que ama o saber, busca o saber através de um método que a gente vai ver. ainda nessa aula. Então, o primeiro episódio para a gente aproximar do que é a filosofia e do que é a atitude filosófica. O segundo episódio que eu extraio de Pitágoras. Seguinte, Pitágoras, ele cria, digamos assim, uma metáfora, uma explicação para meio que aproximar as pessoas, ou tentar explicar o que é a filosofia, o que é o saber filosófico. O Pitágoras vai dizer o seguinte, Existem três tipos de pessoas que vão aos Jogos Olímpicos. Sabe que os Jogos Olímpicos eram um evento muito importante na Grécia. Inclusive, era um evento onde tinha um armistério de todas as guerras. A Grécia era formada por várias cidades e estados que brigavam muito entre si, que quase sempre estavam guerreando umas contra as outras. E os Jogos Olímpicos eram uma espécie de armistício, uma espécie de paz. De modo que vinham pessoas de todas as localidades. E Pitágoras vai dizer o seguinte, Tem três pessoas, três tipos de pessoas que vão aos Jogos Olímpicos. Um primeiro tipo de pessoa são os comerciantes. Estão interessados no lucro, no lucro, em vender suas mercadorias, aproveitar aquele evento para vender suas mercadorias. Um outro tipo de pessoa são os atletas, os atletas dos Jogos Olímpicos. Estão interessados na glória. Não estão interessados em dinheiro, principalmente naquela época. Estão interessados na glória. Um terceiro tipo de pessoa não é nem comerciante, nem atleta. Estão vão lá só para observar os Jogos Olímpicos e, eventualmente, descrever aquelas dinâmicas dos jogos. Por que os atletas pensam na glória? Por que a glória é importante? Por que outras pessoas pensam em vender? Por que o lucro é importante? Será que o lucro é glorioso? Ou será que glorioso é lutar por um ideal independentemente de dinheiro? Enfim, são essas pessoas que trazem essas reflexões até com base em formas especulativas, formas intelectuais especulativas, o que a gente chama hoje de pensamento, ou conhecimento, produção de conhecimento. E aí, Pitágoras vai dizer, esse terceiro tipo que estão lá para contemplar, especular, os espectadores, são os filósofos. Então, os filósofos são aquelas pessoas que descrevem ambientes, descrevem situações, tentando refletir sobre a dinâmica desses ambientes, qual é a verdade por trás dessas dinâmicas. Beleza? Essa é a segunda aproximação que eu quero trazer para vocês. Uma terceira aproximação, que é a alegoria da caverna de Platão. Eu deixo até essa imagem da caverna para vocês, para vocês entenderem. Eu vou tentar resumir bastante. Platão escreve isso no capítulo 7, seu principal livro, A República, que é um diálogo socrático, em que Platão vai tentar demonstrar o que é o filósofo, o que é a filosofia, o que faz a filosofia. Platão, na verdade, Sócrates, através da literatura de Platão, que Sócrates não escreveu nada, tudo que a gente sabe é por Platão. Então, Platão vai dizer o seguinte, olha, imagine que tem certos homens morando numa caverna. E esses homens nunca conheceram a realidade que não a realidade da caverna. Inclusive, esses homens estão presos por correntes, Platão vai dizer que trilhões, de modo que eles só consigam visualizar a parede da caverna. Toda caverna tem uma parede, e, digamos assim, a entrada da caverna, onde entra a luz, onde tem vida lá fora. E esses homens, como eles só conhecem a realidade da parede, o que acontece lá fora, só bate esses objetos e pessoas e projetam a sombra. E essa sombra é projetada na parede da caverna. E esses homens não conseguem, virtualmente, não conseguem nem mexer a cabeça, de modo que eles só veem aquelas sombras, aquelas projeções. Inclusive, essas projeções emitem sons, na verdade, os sons lá de fora da caverna. E aí, Platão, ele vai dizer o seguinte, olha, imagine que uma pessoa consegue escapar desses brilhões e consegue sair da caverna. Inicialmente, imagine quando você acorda e tem aquela luz no seu olho, aquilo arde, o seu olho é um sentimento de mal-estar, você não gosta daquilo, aquilo lhe incomoda. Incomoda, mas com o tempo, você vai se adaptando àquela nova realidade do quarto escuro para a clareza, para a luz, e você vai, começa a perceber as coisas como elas são de verdade. Esse cara que sempre achou que a realidade eram as sombras projetadas, ele vai ver que, na verdade, o mundo é outro. O mundo é outro. É óbvio que ele não se convence imediatamente, mas com o tempo, ele vai vendo que aquilo é muito mais real do que aquelas sombras projetadas no interior da caverna. Então, ele adquire uma percepção acerca da vida e os seus colegas não têm essa percepção acerca da vida, eles vivem num mundo limitado, eles estão presos a correntes no mundo de sombras. Então, Platão vai dizer que é bem possível que essa pessoa que escapou da caverna por solidariedade aos seus amigos queiram libertar os seus amigos dessa escorrente desse mundo de sombras. Platão iria chamar de mundo de aparências. De modo que é possível também que quando ele chegasse lá para libertar, esses colegas diziam você enlouqueceu, esse mundo não existe, o mundo da gente é esse, da realidade. E que as pessoas elas têm uma tendência a se manter na sua zona de conforto. E, inclusive, o rechaço poderia ser tão grande que essa pessoa que traz a boa nova, traz esse novo mundo, essa nova visão de mundo, inclusive pode ser morta por essas outras pessoas que estão nesse mundo obscuro. Beleza? Então, é basicamente essa alegoria da caverna. A interpretação que a gente faz da caverna é que Platão tem uma filosofia baseada numa duplicidade. Foi muito aproveitada pelo cristianismo quando falam em bem e mal, até o inferno, Deus e diabo. Então, essa duplicidade é uma duplicidade de mundos. Então, Platão diz que existe um mundo sensível onde a gente consegue aprender o conhecimento pelos nossos sentidos e tem um mundo cognoscível onde você consegue aprender algo através do seu raciocínio, através da sua razão. O mundo sensível é o mundo interior da caverna, o mundo de sombras, uma projeção imperfeita da realidade. E o mundo cognoscível só é possível chegar através de raciocínio. Essa é a ideia de Platão. Então, o que é a caverna? É o mundo das aparências em que vivemos. O que são as sombras projetadas no fundo da caverna? São as coisas que nós percebemos. O que são grilhões e as correntes? São nossos preconceitos, nossas opiniões, nossa crença de que estamos percebendo a realidade quando é muito pelo contrário. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. O que é a luz do sol? A luz da verdade. O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? A realidade. Qual o instrumento que liberta o prisioneiro e o rebelde e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? A filosofia. Então, juntamente com Só sei que nada sei de Sócrates, juntamente com a ideia de Pitágoras, de quem é o filósofo naquela estrutura de Jogos Olímpicos, justamente com Alegoria da Caverna, esses são três episódios que eu gosto de citar para fazer uma introdução ao pensamento ou filosófico que é a filosofia, chegamos ao que eu costumo chamar de atitude filosófica. Então, a atitude filosófica é aquela que consiste na desconfiança permanente nas nossas crenças, nos nossos, que é oriundo dos nossos preconceitos, de nossas vivências não refletidas. e a filosofia para vencer essas crenças ela elabora um método que é com base aqui, introduzindo esse método para vocês, é com base na razão, de processamentos racionais. É óbvio que definir razão é algo muito complicado em uma videoaula, por exemplo, ter isso algo muito mais extenso, mas a gente pode definir razão como aquela necessidade de que nossas conclusões sejam oriundas logicamente de determinados propostos, de determinadas premissas. Não deve haver contradição entre pressupostos e premissas e as nossas conclusões. É por isso que a filosofia ela se difere do senso comum. O senso comum está muito atrelado às experiências do próprio sujeito que pode ser influenciado por determinados vieses de confirmação. Principalmente no mundo de hoje com o mundo do algoritmo, a gente vive numa bolha em que a gente só convive com pessoas que têm as mesmas ideias da gente. e às vezes a gente vai buscar opiniões dessas mesmas pessoas que é como forma de gerar um conforto ainda maior. Poxa, essas pessoas atualizadas têm a mesma opinião que a gente. Então, isso é o senso comum. Você lidar com sua própria experiência e achar que a sua própria experiência pode ser generalizável do ponto de vista racional. profissional. Eu sempre cito ainda nesse conceito de atitude filosófica, eu sempre cito o experimento de René Descartes. René Descartes foi o pai do racionalismo moderno, então, está falando de 1515, em que ele mostrou como a gente não pode confiar nos nossos sentidos. A gente está falando de Platão que é de uma filosofia ideal e racional. René Descartes com suas diferenças também é de uma filosofia racional, de um paradigma racional. Tudo isso que eu quero falar para vocês, tem essa necessidade de padrões racionais. É claro que tem outros ramos da filosofia que diz que a empiria, o conhecimento empírico, a experiência é a verdadeira mestre da filosofia. Vamos continuar com esta abordagem que eu acho que pode ser uma abordagem legal para vocês. Então, René Descartes ele vai dizer o seguinte, eu pegue três vasilhas, vasilha 1, 2 e 3. Na vasilha 1 você bota uma água muito quente, na vasilha 2 você bota uma água à temperatura ambiente, na vasilha 3 você bota uma água muito quente. É possível que se você deixar sua mão esquerda na vasilha 1 e deixar sua mão direita na vasilha 2, se depois de um determinado tempo você colocar as duas mãos na vasilha à temperatura ambiente, é possível que a mão esquerda que estava na vasilha com água muito quente, ele acha a água à temperatura ambiente muito fria. E é possível que a mão que estava na vasilha com água fria, quando coloque na água a temperatura ambiente na vasilha 2, ele acha essa água muito quente, ou seja, transmita ao seu cérebro que essa água é muito quente. A René Descartes vai chegar à conclusão contestável, mas enfim, chegamos na trilha que eu estou propondo para vocês, vou chegar à conclusão de que, olha, essa, essa, não devemos confiar nos nossos sensícios, o que Platão lá falaria em mundo sensível, mundo sensível, diferente de mundo cognoscível, que é justamente o que René Descartes, que era um matemático, ele diz para fazermos, temos que ficar na razão e não nas emoções e no sentido. Beleza? Então, a filosofia se diferencia do senso comum porque o senso comum confia nos sentidos, não tem um pensamento racional, vale-se das suas experiências, da experiência do próprio indivíduo. E a filosofia também se diferencia do mito, porque o mito serve para explicar a origem e a forma como as coisas, a dinâmica das coisas, a dinâmica dos eventos, de forma, digamos assim, de forma intuitiva. Vou tirar a minha aqui para a gente ler essa parte final. De forma intuitiva, de modo que é mais importante a crença na mensagem, a fé na existência dos outros naturais que estabelecem modelos exemplares de condutas aos humanos. A gente pode pensar aqui nessa história do algoritmo que eu disse para vocês. então, é uma questão de fé dois algoritmos, fé na timeline, fé naquele conjunto de pessoas que pensam da mesma forma. Beleza? Então, a atitude filosófica é essa possível desconfiança das crenças. E a atitude filosófica para a filosofia do direito? Vai ser a desconfiança das crenças e uma espécie de abordagem racional dos problemas típicos do direito que são mais específicos, são mais específicos. então, nesse programa da resolução número 75 a filosofia do direito vai se importar com as questões da justiça, da relação entre o direito e moral, questões relativas à equidade, a interpretação do direito, enfim, então, é isso que eu pretendo trabalhar com vocês esse programa. Então, eu pretendi fazer uma aula introdutória ao que seria essa abordagem da filosofia do direito. Mais uma vez, se você ficou até aqui, você é um vencedor, viu, a aula inteira, então, convide os seus coleguinhas para acompanhar este curso, devo soltar semanalmente ou quintenalmente novas aulas para vocês, beleza? Então, me sigam lá no Instagram, prof. Ronaldo Bastos, até uma próxima, tchau.